Olá, como vai Eu vou indo e você tudo bem Tudo bem eu vou indo Correndo pegar meu lugar No futuro e você Tudo bem eu vou indo Em busca de um sono tranquilo Quem sabe Quanto tempo, pois é, quanto tempo Me perdoe a pressa É a alma dos nossos negócios Ou não tem de que Eu também só ando assim Quando é que você telefona Precisamos nos ver por aí Pra semana prometo Talvez nos vejamos Quem sabe Quanto tempo, pois é, quanto tempo Tanta coisa que eu tinha a dizer Mas eu sumi na poeira das ruas Eu também tenho algo a dizer Mas me esfoge a lembrança Por favor, telefone Eu preciso beber Alguma coisa rapidamente Pra semana o sinal Eu procuro você Vai abrir, vai abrir Prometo, não esqueço Por favor, não esqueça Não esqueça, não esqueça Adeus Tchau Tchau Tchau